Eu tenho alergia ao sol, ao mar, ao calor, ao frio, a pelo de cachorro, pelo de gato. Eu tenho alergia à picada de inseto, qualquer inseto. Eu tenho alergia à roupa de veludo, à pó, à fumaça de cigarro e, se bobear, eu tenho alergia até de pessoas. Eu tenho alergia à roupa de veludo, até de pessoas.